Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta quarta-feira. Seleção Brasileira empata com a Colômbia e não perde mais a liderança das eliminatórias. Brasil de Pelotas e Náutico de Recife se enfrentam logo mais pela Série B do Brasileirão. Futsal, Asoeva e Sazi de Selbach abrem a 19ª rodada da Liga Gaúcha em Venanço Aires. Skate é para todos. Esporte com fama de radical auxilia na recuperação de jovens com deficiência. Eliminatórias para a Copa da Rússia. Brasil e Colômbia empataram em 1x1 ontem em Barranquilha. O gol brasileiro foi marcado por William depois de jogada de Neymar pela esquerda, que recuou para o meio a desferir um chute forte no ângulo do goleiro Ospina. A Colômbia empatou aos 11 minutos do segundo tempo com Falcão Garcia de cabeça. Com o empate, o Brasil permanece na liderança isolada com 37 pontos nas eliminatórias. Os colombianos caíram para o terceiro lugar, sendo superados pelo Uruguai, que venceu o Paraguai por 3x1. Na próxima, a seleção joga contra a Bolívia na altitude, que fecha sua participação em casa diante do Chile. Agora, campeonato brasileiro da Série B. Chavante abre daqui a pouquinho a quarta rodada do segundo turno da competição. Inter e Juventude se enfrentam no sábado no Beira-Rio. O Brasil de Pelotas abre a quarta rodada do retorno da Série B, enfrentando o Náutico na Arena Pernambuco, em Recife. O Chavante, que ocupa a 12ª posição na tabela, não vai contar com sua dupla de zaga titular, devido à suspensão de Leandro Camilo e lesão de Teco. Rafinha também é ausência no time de Klemmer. Já o Náutico é o vice-lanterna e a vitória em casa virou obrigação para conseguir livrar o Timbu do rebaixamento. A partida começa às 7h30 da noite. Futebol de salão também tem duelo logo mais na quadra do poliesportivo em Venâncio Aires, às 7h30 da noite. Abrindo mais uma rodada da Liga Gaúcha de futsal, a Soeva e Sazi de Selbar se enfrentam em Venâncio Aires. Os dois times vêm de vitórias. A Soeva ocupa o segundo lugar da tabela e está a dois pontos do líder atlântico. Já a Sazi está na nona colocação, preocupada com a zona do rebaixamento. Na partida de ida, no primeiro turno, deu a Soeva 2x1, jogando em Selbar. O jogo é no poliesportivo, às 7h30. E o Mundial de Canoagem na Itália, no último final de semana, teve Brasileira no lugar mais alto do pódio. A Brasileira Tremolou no lugar mais alto do pódio na Copa do Mundo de Canoagem e Vreia, na Itália. Ana Sátila, de 21 anos, conquistou o título da nova categoria da modalidade, o caiaque extremo. Na final, ela deixou para trás a tcheca Amalie Yegor Tova, que ficou em segundo, além das americanas Sage Donnelly e Tracy Hines. Campeão Mundial de Snipe na categoria Júnior, em agosto, o Clube dos Jangadeiros cedia amanhã o Campeonato Sul Brasileiro da Classe. O Snipe, a vela brasileira, o clube, a competição, tudo isso é assunto que vamos debater agora com o vice-comodoro de comunicação e marketing do Clube dos Jangadeiros, Ginter Staube. Boa noite, Sr. Ginter, tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Amanhã é feriado, então, e tem competição lá no Jangadeiros. Amanhã tem competição, o clube não para nunca, né? E só para lembrar, a modalidade esportiva mais vencedora do Brasil em Olimpíada é a vela. A vela é um esporte que ganha muitas coisas. E nós temos aqui no Rio Grande do Sul muitos campeões. Agora, recentemente, o companheiro nosso lá do Jangadeiros ganhou o Campeonato de Snipe Júnior lá na Espanha, campeão mundial. E amanhã nós vamos ter este campeonato sul-americano que envolve São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São 80 barcos, 160 pessoas, que são dois por barco, que vão competir até sábado. E a gente é um campeonato que já, antes de ser realizado, já está bem sucedido pela quantidade de participantes e de todos os estados. E vai muita gente lá para acompanhar? As pessoas podem ir lá para acompanhar de amanhã até sábado? É, eu acho que sim. O esporte da vela, ele não é um esporte de multidões, porque, por exemplo, futebol, vôlei, basquete, etc., jogam no mesmo espaço, se reunindo em um espaço, que é o estádio. A vela, não. A vela é dentro do rio, dentro do mar, etc. Então, para acompanhar, tem que estar com um barco ali do lado, para acompanhar. E, mesmo assim, são espaços grandes, porque, às vezes, a distância do primeiro, imagina com 80 barcos, do primeiro até o último, acompanhar tudo, não é uma coisa muito fácil. E, também, a filmagem não é fácil por causa do, por exemplo, no estádio de futebol, de vôlei e tal. Eles põem um monte de câmeras fixas para filmar tudo. Olha ali, está como está ali. Os barcos são distantes uns dos outros, então, filmar tudo não é fácil. Então, não é um esporte de multidões, mas é um esporte muito qualificado. O senhor começou falando que nós temos muitos campeões aqui. Dá para dizer que o jangadeiros, ele entra como favorito até nessa competição de amanhã? Ou não? Eu prefiro não dizer isso, porque pode ser muita pretensão. Vamos deixar a competição acontecer. Tem muita gente competente dos quatro estados, muita gente boa. Como nós também temos competidores bons, nós temos campeões mundiais, campeões brasileiros. O Xande foi o jangadeiro de 54 campeonatos de snipe brasileiros. O jangadeiro ganhou 25. Nossa! O Xande ganhou 9 ou 10, né? Então, nós... Tem muita gente boa na vela no Brasil. E o snipe é uma das classes mais tradicionais da vela? É, uma classe, sim, tradicionais, requisitada, conhecida, etc. E nós estamos também realizando... Se realiza em Recife o Campeonato da Juventude, onde um dos nossos pelejadores ontem fechou em primeiro lugar. Fechou na ponta. E o jangadeiro é um competidor de ponta no Brasil. Ele ganhou muitos campeonatos, tem participações mundiais, sul-americanas, pan-americanas. Em todo lado tem competidores nossos. E sempre no bloco da frente. Sempre no bloco da frente. É um clube muito competitivo. Nós temos a escola de velas há mais de 40 anos, que forma atletas, bastante atletas. Que bacana. Então vamos torcer para que amanhã também tenhamos mais conquistas dos jangadeiros. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade em nome do clube, dos sócios do clube. E convido a todos, se puderem chegar lá, a gente vai ficar feliz. Isso aí, fica o convite então para o nosso telespectador. Agora a gente fala um pouquinho de automobilismo. O Gaúcho de Velocidade cumpriu sua sexta etapa neste domingo em Ribeira, no Uruguai. Abaixo de muito sol e quase 40 graus de calor, os 5 mil torcedores que compareceram ao autódromo Eduardo Cabreira, na cidade uruguaia fronteiriça Santana do Livramento, puderam acompanhar as seis provas das categorias Marcas 1.4, Copa Fusca e Copa Classique, que integraram a programação. As duas últimas foram a primeira categoria a ingressar em pista, com um grid de 17 carros. Entre eles, Fusca, Passat, Chevette e Corcel. O vencedor da Copa Classique foi Leonardo Flores, com um Fusca Hot Car. Na Copa Fusca, Daniel Oliveira foi o melhor, enquanto na classe B, vitória de Paulo Tell. O Marcas 1.4 apresentou um grid de 25 carros e o vencedor da etapa foi também o Poli Position, a dupla Ike Ramos e Luciano Reins, que correm pela categoria Novatos no Classique. Entre os graduados da classe A, vitória de Fabiano Cardoso no Celta, com o segundo lugar na geral. A próxima etapa do Campeonato Gaúcho está marcada para o dia 15 de outubro, em Guaporé. Skate para todos. Este é um projeto do Educandário São João Batista, que mostra que a emoção e a adrenalina sobre duas rodas podem ser sentidas também por crianças e adolescentes com deficiência. E o resultado disso é uma melhora no tratamento, entre outros tantos ganhos. As limitações físicas de Vitor não impedem que ele sinta a sensação de liberdade e aquele friozinho na barriga ao andar de skate. Tu gosta de andar de skate? Quatro, por todo mundo. Agora, as crianças e adolescentes atendidos pelo Educandário São João Batista podem praticar o esporte, que foi adaptado conforme as necessidades de cada um. Ao todo, são dez equipamentos. O principal para eles é o lúdico e dar o prazer na terapia e fora também, porque eles vão poder levar para fora da terapia deles. Mas na fisioterapia a gente treina o equilíbrio, a coordenação motora para eles. Este skate, por exemplo, possui uma estrutura suspensa, ideal para pacientes como o Lucas, que tem menos controle de tronco e maior comprometimento dos membros inferiores. A mãe do pequeno skatista não esconde a felicidade de ver o filho se divertindo no equipamento. Ai, é muito legal, é muito ver a alegria dele, a mobilidade melhora muito. E outra coisa, a alegria deles é a nossa, né? Enquanto eles estão felizes e a gente pode adaptar o máximo possível para ter a vida normal, para nós é gratificante. O skate acessível foi viabilizado graças ao apoio financeiro da sociedade civil e do trabalho voluntário de técnicos especialistas. Mas o projeto ainda não está completo. Todo skate pede uma pista. E é exatamente isso que o educandário São João Batista quer. A ideia é construir uma pista com madeira naval, de 16 metros de comprimento, na área externa do prédio. Mas para isso precisa de verba. O custo estimado do projeto é de R$ 1.500. Mas para isso, mais uma vez, a instituição precisa contar com ajuda e solidariedade. Quem quiser colaborar para a construção da pista de skate pode entrar em contato com o educandário São João Batista pelos telefones 3246-5655 ou 981-312203. Bruno, assim como as outras crianças, está louco para fazer manobras ao ar livre. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama. A gente volta na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, 7 horas da noite. Um bom feriado a todos. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.